Marcelo Tonela Quero agradecer o meu amigo Gabriel Torreiro, que fez essa abertura que vocês acabaram de ver e me presenteou como uma grande homenagem. Muito obrigado, Gabriel. E a gente está aqui agora com o Virgílio, que trouxe algumas peças para mim. Está morrendo de saudade do Zé de Mello. E agora a gente já está na reta final. As peças que faltavam, ele acabou de trazer para mim, que são velas, cabos de vela, o respiro do óleo. E ele trouxe 20 litros de gasolina para a gente colocar no tanque do carro para a primeira partida. A Bianca vai mostrar aqui dentro. O carro já não tinha mais o tubo original por onde passava a gasolina. Ele tinha uma mangueira, aquela mangueira com aquele tecido em volta. Bem ressecada, fazendo exatamente esse mesmo caminho por onde a gente passou essa mangueira azul de injeção eletrônica. Então essa mangueira não tem emenda. Ela vem desde o tanque ali na frente, entra aqui por baixo, passa contornando o túnel e sai aqui. E sai até aqui. Então essa mangueira não tem emenda nenhuma, não tem sujeira, não tem problema dela estar entupida. Com isso a gente vai garantir a primeira partida com o máximo de eficiência possível. O tanque está seco, porque quando o Virgílio encostou o carro aqui a gente tirou toda a gasolina. E agora a gente vai colocar a gasolina. Bom, aqui a gente tem quase 20 litros de gasolina. E como eu já tinha comentado anteriormente, como é a primeira partida do motor, a gente vai fazer uma coisa que o maestro sempre orientava a fazer na primeira partida. Que era colocar óleo dois tempos na gasolina como se fosse um motor dois tempos. Então aqui eu tenho em torno de 20 litros e aqui eu tenho 500 ml de óleo. Isso vai dar uma proporção de 2,5% de óleo dois tempos misturado na gasolina. Então você faça aí um cálculo aproximado de quanto que você vai fazer de mistura. Aqui a gente, se tiver exatamente 20 litros e você misturar meio litro, você vai ter em torno de 2 litros, de 2,5%, o que é uma proporção de óleo que praticamente a Mobiletic usa. Ou seja, a primeira partida dele, ele vai soltar bastante fumaça. E mesmo que a gente não colocasse o óleo dois tempos na gasolina, ele soltaria bastante fumaça porque os anéis não estão perfeitamente assentados ainda. E a tendência do motor nos primeiros quilômetros, nos primeiros 500 ou até mesmo 1000 quilômetros, é ter um consumo de óleo um pouco maior do que depois que ele tiver rodado um pouco mais. Isso desde que ele tenha sido bem amaciado da forma que a gente vai tentar fazer. Bom, agora a gente fez um sifão aqui. Enquanto a gasolina está indo para o tanque, está completando o tanque, Virgílio, será que dá para você fazer um favor para mim? Opa, vamos lá, o que você precisa? Bom, já que o Virgílio falou que ele ia fazer um favor para a gente, essa porca está bem detonada. E, Virgílio, tradicionalmente quem traz o carro aqui, o dono do carro é quem solta a porca, tá? Só que a dona desse motor pesa só 40 quilos. E ela não vai conseguir fazer esse serviço sozinha. Começar a ver os favores que você me pede, viu? Tudo bem. A porca aqui está muito detonada, por isso eu tive que dar essa martelada. Agora eu vou colocar um pano aqui para caso essa chave escape, não acerte a gente. Vou dar os braços, as alavancas para o Virgílio e vou sair de perto. Ah, foi muito fácil. Você está mais forte que da outra vez, Virgílio. É que eu perdi já uns 15 quilos, viu, bicho. Mas ele deve ter ganhado em músculo. Ah não, será que foi a chave que escapou. Será? Foi. Puta, sacanagem. Não foi não, bicho. Que maravilha. Aí, ó. Agora que o Virgílio já foi embora e trouxe todas as peças que faltavam, a gente pode retomar a montagem e falta pouco para a gente poder ligar o fusquinho. Uma das peças que ele trouxe é o respiro do cárter. E a gente vai usar a mesma chave que a gente usou para soltar a peça, com a única diferença que agora está tudo limpinho e vai encaixar bem mais fácil. Virgílio trouxe também o filtro de combustível e a gente vai ligar na mangueira que eu trouxe lá do tanque de combustível. Tá, o tanque já foi abastecido aí em torno de 20 litros com a nossa gasolina preparada já para o amaciamento. O que eu vou fazer aqui, você deve tomar muito cuidado com isso. Eu vou assoprar para sentir ela borbulhando lá dentro do tanque. Pronto, já senti ela borbulhando. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aspirar um pouco já para facilitar o trabalho da bomba. Antes de encaixar aqui, para quê? Para no momento que a gente ligar aqui e tentar dar partida, ela já vai poder sair por aqui. É o que eu vou fazer agora. Já chegou aqui a gasolina. Não sei se dá para ver o nível. Então, eu que não quero engolir gasolina, eu estou aqui em uma parte mais alta avaliando o filtro e aspirando com a boca. No momento que ela apareceu aqui no filtro, para mim isso já basta. E o que eu faço? Eu vou colocar ela aqui na entrada da bomba. Próxima coisa que a gente pode fazer, a gente já pode cortar a mangueira que vai no carburador, que também a gente já vai colocar aqui, simplesmente para ver a gasolina sair por aqui, para facilitar ainda mais no momento que a gente for encher a cuba. Bom, a gasolina já vazou, ou seja, assim que a gente montar o carburador, ela vai chegar rapidamente até o carburador. Falta a gente montar as velas, os cabos de vela e a correia. Antes disso, vamos dar uma olhada no escapamento que o Virgílio trouxe. O Virgílio seguiu uma sugestão que eu dei para ele, e ele comprou o escapamento conhecido aqui em São Paulo como 4 em 2, dimensionado e cruzado. Em outros lugares ele é conhecido como capetinha, só 4 em 2, enfim, qual que é o grande diferencial dele? Não basta você olhar a caixa do abafador aqui. Você precisa verificar que o tubo que sai do cilindro 4 e o tubo que sai do cilindro número 2, eles não entrem direto aqui. Eles dêem essa volta que parece uma coisa inútil, tanto esse que passa aqui por cima, quanto esse que passa aqui por baixo. Qual que é a intenção disso? É manter todos os tubos, desde a saída da válvula de escapamento até a entrada no abafador, exatamente ou muito próximo de comprimento um do outro. Então esse daqui que vem lá do cilindro número 3 e esse que vem do cilindro número 1, ele é curtinho. Por quê? Porque ele já tem todo esse caminho aqui para seguir. Então no final todos acabam criando, vamos dizer, a mesma pressão, a mesma restrição aos gases de escapamento e o motor funciona de uma forma mais redonda. E com isso, teoricamente, você ganha um pouquinho mais de torque e de potência. Na prática, você sente isso quando você acelera, você passa a acelerar menos para o motor render mais. Na nossa busca pelos escapes, a gente encontrou uns modelos bastante exóticos hoje em dia, até de R$ 2.500, por incrível que pareça. Mas a gente acabou ficando dentro de um orçamento limitado, que é a proposta desse belo Fusquinha. E o Virgílio pagou em torno de R$ 150 nesse escapamento aqui. Agora eu vou virar ele de lado para vocês observarem mais um detalhe. Esse daqui seria o tubo que encaixaria aqui, na hora que a gente estiver lá embaixo do carro montando. Ele vai encaixado aqui assim, aqui está um pouco amassado essa entrada. Mas ele vai assim. Essas duas chapinhas vão segurar o defletor de metal ali do ar que refrigerou o motor. Se vocês observarem, essa flange do escapamento tem que ficar perfeitamente alinhada com essa. Porque o cabeçote é simétrico. E aqui ela não está ficando. Quando a gente coloca ela na mesma posição, ela fica apontada para cima. Mostra mais daqui. Ela fica quase que na vertical, os dois furos, enquanto esse daqui fica na horizontal. Eu fiquei um tempinho examinando isso daqui e cheguei à conclusão que os caras soldaram esses dois suportes aqui fora da posição que seria ideal. Então se a gente entortar eles a quase 180 graus, que foi o que eu fiz aqui, e eu dobrei, você consegue ter os furos aqui quase que se encontrando. Isso daí eu acabei descobrindo agora por acaso, porque eu estava preparando a peça para fazer a montagem. Ou seja, você ainda acaba tendo mais um problema relacionado à qualidade das peças. Jamais, mesmo se você mexer com o escapamento todos os dias, você não vai parar para examinar se isso daqui está bem preso ou não. Tonela, o que eu posso fazer nesse escapamento? Você pode fazer um pequeno blueprint aqui nessa solda. Você pode pegar uma pequena esmerilhadeira ou adrimel e comer aqui, e comer aqui, que é o que a gente vai fazer antes de montar o escapamento lá, mas vocês já sabem como é feito esse procedimento. Então antes de fazer esse procedimento, uma dica que eu dou para vocês. Se vocês estiverem só trocando essa parte de escapamento, mantendo os dois tubos que vêm dos cilindros 1 e 3, talvez vocês tenham um pouco de dificuldade de fazer os quatro furos coincidirem. Então antes de qualquer coisa, vocês têm que tentar encaixar isso daqui no motor para ver se não vai ser necessário algum ajuste, que numa loja de escapamento pode ser uma coisa fácil de ser feita, mas quando você está na sua casa tentando instalar, pode ser um grande desafio. Eu só posicionei ele aqui, sem nem sequer colocar a junta, e ele já encaixou direto, tanto desse lado, quanto desse lado aqui. E ele está muito bem encaixado. Eu já peguei escapamentos assim, mesmo que não eram dimensionados os modelos originais, que eu sofri um pouco para colocar. A Bianca vai mostrar aqui também, e ele está muito bem alinhado em relação à carroceria desse velho Zé de Mello aqui. Então eu acredito que vai ser bastante fácil. A dica, o que eu costumo fazer, eu costumo montar primeiro essa parte, e depois colocar os dois tubos J. Porque se você tentar colocar aquele tubo para você, você vai passar a ter que encaixar, coincidir quatro flanges aqui, uma, duas, três e quatro. Sendo que aqui você coincidiu primeiro duas, depois você vai fazer coincidir mais essa e por último aquela. Então eu acredito que o primeiro passo e mais fácil é a gente montar o silencioso, e é o que eu vou fazer agora. E depois a gente vai montar os dois tubos J. A porca da direita é uma porca comum M8, e a porca da esquerda é uma porca original da Volkswagen, que prende o escapamento do Fusca. Se vocês notarem, ela tem uma rosquinha mais brilhante lá dentro. Ela tem um helicóio, na verdade, de inox. Então o que acontece? Se daqui cinco anos você for soltar o escapamento, esse inox não vai ter oxidado, só o prisioneiro vai ter oxidado e ele vai soltar bem mais fácil. Essa daqui você vai precisar de repente aquecer, jogar muito o WD-40, e mesmo assim você corre o risco de quebrar o prisioneiro do cabeçote. Infelizmente todas as porcas que vieram no Zé de Melo foram essas aqui, não veio nenhuma porca dessa igual a que eu tenho. Então eu vou tentar montar com porcas boas, e colocar um pouquinho de WD-40 para facilitar a montagem, mas esse WD-40 na primeira ligada do motor já vai desaparecer. Então a gente vai mostrar agora o motor. Aqui não tem muito segredo, do lado de cá eu já instalei uma junta, sempre que você tiver que mexer no escapamento, nem só trocar, mas retirar ele por qualquer motivo que seja, você tem que usar uma junta dessa nova. Próximo passo, agora a gente vai encaixar o escapamento. Eu estou montando as porcas agora nas flanges, não vou apertar até o final, na verdade eu não vou nem encostar, por quê? Porque quando a gente for colocar os tubos J, um pequeno movimento que existe aqui, é conveniente para que a gente faça um pequeno encaixe, e depois a gente aperta tudo, porque senão a gente é capaz de apertar muito aqui, no momento que estiver encaixando aqui embaixo você vai acabar forçando. Tonela, cadê o pré-aquecimento do coletor? Não tem nesse escapamento porque é um dimensionado. A gente vai conviver com a falta do pré-aquecimento da mistura, infelizmente. Antigamente existiam alguns cruzados que ainda tinham aquela pecinha aqui para você manter o pré-aquecimento da mistura, mas faz muito tempo que eu não vejo esse escapamento. Então eu vou finalizar a colocação das porcas aqui, a gente já vai lá para baixo do carro. Bom, eu já encaixei o tubo J do cilindro número 3 aqui, e já consegui fazer ele coincidir com a flanja aqui do silencioso do escapamento. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar as duas porcas aqui, M8, vou apertar elas sem excesso, porque não tem necessidade, a junta faz parte aí da vedação, e aí depois a gente aperta aqui a flanja, depois que apertar o escapamento. A Bianca está mostrando o tubo J que eu acabei de montar, aqui falta eu apertar só essa abraçadeira, apertei primeiro as duas porcas M8 do tubo J, dos dois, depois eu apertei aqui da parte traseira do escapamento, agora a Bianca vai vir aqui para frente, e vai mostrar aqui onde eu apertei. Por último, falta só apertar aquelas duas braçadeiras, é a última coisa que você vai fazer, depois que você tiver certeza que está tudo bem encaixado. E eu acredito que a gente teve até um bom resultado na simetria da saída dos tubos aqui, o que não é muito comum, às vezes acaba ficando torto, você precisa voltar na loja de escapamento para eles darem uma aquecida com o maçarico, e entortar para ficar da forma correta. Então a gente vai apertar as duas braçadeiras e já vamos partir para a próxima etapa. O escapamento já está fixado, eu espero que não ocorra vazamento pelas braçadeiras ali, mas se acontecer existe um vedador de escapes, que eu ainda não apliquei, mas aí no caso a gente aplica futuramente. Agora eu vou montar essa chapa, porque para a primeira ligação é fundamental que o calor gerado pelo motor não retorne aqui para o cofre do motor, o que pode impedir uma boa refrigeração. Bom, aqui está o jogo de vela, é uma das últimas coisas que a gente vai colocar. Por que eu não coloquei até agora? Por um motivo simples, porque eu ia ficar acionando o motor por diversos motivos, pela pré-lubrificação que eu gostaria de fazer nos mancais, pelo fato de eu querer ver ele puxando a gasolina até essa mangueira aqui, por um monte de coisas que eu entendo que o motor não ia funcionar e que facilitaria o movimento para a gente poupar a bateria. Então agora, como a gente não precisa mais fazer isso e a gente vai precisar ligar o motor de qualquer forma, eu vou montar as velas com o máximo de cuidado. Aqui a gente tem um espaço de sobra, porque a gente está sem a tampa do motor. Então eu vou rosquear as quatro velas com o máximo de cuidado. Já montamos a correia e as quatro velas. E agora, como será que a gente vai saber como é que a gente vai fazer a ligação dos cabos de vela? Estou nela, arranquei os meus cabos de vela, estou completamente perdido. Então essa parte do vídeo é dedicada exatamente a você que se perdeu com seus cabos de vela. É do Fusca? Não, não tem problema. De qualquer carro você vai poder seguir esses princípios. Primeiro eu separei os cabos de vela aqui. Esse aqui é o cabo que vai para a bobina. Eu já vou deixar ele montado aqui, porque ele vai para o polo central aqui da tampa. Eu tirei a tampa por quê? Porque a tampa vai ter uma determinada posição, que a Bianca vai mostrar aqui, que a gente já cansou de comentar dessa marquinha. Isso, essa marquinha aí. ela está apontando para o cilindro número 1. Ao mesmo tempo que essa marquinha está aqui, existe uma marca de referência na polia, mas que para aquilo que a gente vai fazer agora, isso pouco importa, porque eu já posicionei o distribuidor da forma que eu gostaria. Ou seja, o cilindro número 1 é esse daqui. É esse daqui. Deixa eu só montar aqui, para que não exista dúvida nenhuma como que você vai poder fazer a montagem. Cabo de alta tensão está aqui. Esse é o cilindro número 1. Então, eu vou pegar os 4 cabos de vela aqui, já vou montar eles nas velas. Se você esticar ele dessa forma, você vai perceber que tem 2 longos, que são esses aqui, e 2 curtos. Esses curtos vão ficar desse lado aqui, e os 2 longos do lado do cilindro 1 e 2. Então, aqui, 3 e 4, do outro lado 1 e 2. Já passei ele mais ou menos aqui, por onde ele tem que ficar. Então, esse daqui, eu identifiquei que ele está indo para o cilindro número 1, que é o ali do fundo. Onde eu vou ligar ele? Muito bem. Acertaram. Número 1 aqui. Qual que é a ordem de ignição? Ai, Tonila, eu esqueci. Então, você vem aqui, olha. 1, 4, 3 e 2. Em que sentido que gira o rotor do distribuidor? O rotor do distribuidor gira no sentido horário. Então, você vai montar os cabos no sentido horário. O 1 já está aqui. Cadê o 4? O 4 está aqui. Tá? O 4 está aqui. O 3 é o próximo. Ele está aqui. E pronto. E o 2 está aqui. É só isso. Não tem nada além disso. Tonela, eu estou completamente perdido. Eu não sei se está tudo montado certo. 1, a partir daqui. 1, 4, 3 e 2. Seguindo a marca de referência na polia. Eu não sei se o meu distribuidor está bem montado. Se isso der errado, você troca 1 pelo 4 e 3 pelo 2. Faz uma troca em X. Tonela, o meu é uma P. É 1, 3, 4, 2. Qualquer 4 cilindros em linha, 1, 3, 4, 2. Tá bom? Tá pronto agora? Podemos dar a partida já? Deixa eu ver. Tá quase. Falta o principal, né Silvio? Então agora a gente vai pegar aquela maravilha e a gente vai instalar ela aqui. Olha aí Silvio, onde é que ele vai ficar. Se tudo correr bem, não falta nenhuma peça, porque hoje para variar é um domingo. É o dia que eu sempre posso mexer nessas coisas. Logo, logo a gente já vai ver ele funcionando. Tô apertando aqui as porcas que fixam ele no coletor de admissão. E a gente já vai ligar a mangueira de combustível e o cabo do acelerador. Bom, o carburador já tá montado. O cabo do acelerador já foi preso. A gente teve um pequeno contratempo, porque ele escapou lá da frente. A gente teve que montar ele de novo. Então agora chegou o momento de a gente tentar dar partida. Provavelmente ele vai demorar um pouco até a gasolina chegar aqui. Eu não vou fazer corte nenhum a partir de agora no vídeo, por um motivo simples. Porque provavelmente vocês querem ver exatamente o que vai acontecer. Eu como amador, eu posso ter errado o momento de ter colocado no ponto. Posso ter errado alguma conexão aqui, até mesmo dos cabos de vela. Mesmo tentando explicar pra você, alguma coisa pode ter passado despercebido. Pra minimizar isso, a gente fez passo a passo. Testamos o sistema de ignição, testamos item por item. E encomendamos o carburador do Silvio. Então agora eu vou tentar dar a partida. A gente tá sem ainda a mangueirinha do vácuo. Porque infelizmente a gente esqueceu de comprar. Então eu vou tentar dar a partida. Bianca, se ele funcionar, você tenta se afastar. E a gente vai... Se eu conseguir fazer ele funcionar, eu vou tentar segurar ele acelerado um pouco. E aí, provavelmente depois que ele funcionar, a gente corta. E pra que eu possa vir aqui no parafuso e manter ele acelerado. Porque a minha intenção é manter ele funcionando entre 1500 e 2000 RPM. Se tiver tudo bem, se não ocorrer nenhum contratempo por aqui. Então deixa eu ir lá. E aí E aí Bom, a gasolina já chegou. Então agora é uma questão de ele dar a primeira partida. Bom, infelizmente não tem como eu conferir o ponto para saber se ele está exatamente da forma correta. Então o que eu vou fazer de uma forma provisória? Eu vou tentar adiantar o ponto um pouquinho dessa forma para ver se eu consigo facilitar a primeira partida. Vou adiantar um pouquinho mais. 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 Eu deixei ele morrer agora um pouco. Essa fumaceira infernal é da tinta que está no escapamento e principalmente naquelas duas bengalas. O tanto de fumaça que está saindo. E talvez ainda tenha algum vazamento. Então o que eu vou fazer? Eu não consegui manter ele ligado. Eu vou vir aqui. Eu vou dar uma acelerada boa nele. para ver se agora a gente consegue manter ele ligado. Deixa eu dar partida de novo. absolutamente sem nenhum corte para que vocês vejam como é difícil muito obrigado a todos vocês que acreditaram no nosso trabalho e que acompanharam até agora por esse motivo o vídeo pode estar um pouco um pouco extenso mas eu não vou fazer absolutamente nenhum corte para que vocês entendam todas as dificuldades o que vocês entendam? Vamos lá. 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 Vamos lá.